Oi gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar o cardápio de marmitas congeladas para 3 semanas. O cardápio foi arroz, feijão, legumes assados, batata rústica, vagem e cenoura com molho shoyu, macarrão, carne cozida, picadinho de pernil suíno, estrogonofe de frango, estrogonofe de vaca e filé de tilapa empanada. Fiquem com todo o processo. Bom, eu vou começar preparando as carnes. Aqui é o peito de frango, pernil suíno, fraldinha, picadinho de fraldinha e músculo para fazer carne de panela. Enquanto elas vão cozinhando, eu vou preparar os legumes. Aqui é o pernil suíno, eu vou fazer metade ao molho de tomate e a outra metade com molho de barbecuinho. E aqui é a fritinha, a fraldinha. Eu também vou fazer metade com molho branco de frango de estrogonofe e a outra metade com molho de tomate. Aqui eu já preparei os legumes, aí tenho aqui o pimentão vermelho, abobrinha, brócolis, batata doce, cenoura e vagem. Agora eu vou preparar o tempero para jogar por cima e levar ao forno. Aqui é manteiga, 3 colheres de manteiga, alho, sal e pimenta calabrissa. Já passou 20 minutos, aí agora eu tirei do forno. E dou uma mexida aqui nesses legumes para conseguir cozinhar tudo, né? Assar no caso. Aqui é o molho barbecue e aqui é o molho com tomate. Aqui está a carne de panela, vou tirar um pouco dessa gordura e colocar o molho de tomate. Pronto, aqui já está cozinhando no molho e daqui a pouco eu já vou deslegar. Eu vou fazer batata rústica, só que eu esqueci e algumas eu descasquei. E agora eu temperei e vou levar ao forno por 30 minutos. Refoguei aqui a vagem e a cenoura na cebola e no alho. E agora eu vou acrescentar esse molhinho agridoce, que fica muito bom também. O molho agridoce eu fiz com shoyu, mel e ketchup e um pouquinho de pimenta calabrissa. Eu esqueci de virar, né? Então, ficou assim. Mas o gosto está bom e ela também está cozida. Aí, teria que ter virado e colocado mais um tempinho. Mas ficou bom. E agora, estou preparando o arroz e o feijão. Aí, para fechar o cardápio, eu cortei filézinho de tilápia, temperei com alho e sal. Aí eu vou empanar na farinha de trigo, depois no ovo e na farinha de rosca. E vou colocar ali naquela travessa e levar no freezer, para depois fritar. Ficou assim, depois de empanado. Agora eu vou levar para a air fryer. E o restante eu vou congelar. Gente, ficou pronto. Está o arroz, feijão com caldo e sem caldo, porque meu esposo não gosta. Estrogonofe, macarrão ao molho branco. A carne cozida, fraldinha. Aqui é o porco com barbecue. Né, o pernil com molho de tomate. Fraldinha, o molho de estrogonofe. Aqui ficou as tilápias, né, empanada. Aqui é cenoura vagem no molho agridoce. E aqui, a batata rústica. E finalizando, os legumes assados. Agora, é só montar. Eu estou usando essa forminha aqui, dessa marca. Para a festa. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aí na descrição. Agora é mãos à obra para montar todas essas marmitinhas. E depois de algumas horinhas, estamos aqui, tudo prontinho. Ficaram assim. Sobrou estrogonofe. Aí eu dividi ali em duas refeições. E eu estou bem satisfeita. Bem feliz. Aqui eu vou fazer o teste. Eu vou fritar a tilápia na hora, na airfryer. E aqui eu vou testar esquentando na airfryer. Vamos ver como fica. E no mais, é isso. Eu espero que ajude vocês aí a fazerem também. Tudo fechadinho e com siglas. Para ajudar na hora de comer. Agora é só guardar tudo no freezer. Aí eu tiro as marmitinhas na noite anterior. E coloco na geladeira. Para descongelar dentro da geladeira. Eu estou amando fazer marmitas congeladas. Elas facilitam muito o meu dia a dia. São muito práticas e saborosas. Espero que tenham gostado dessa dica. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.